Essa é uma máquina que faz autorretratos. Qual é o seu nome? Joseita. Joseita. Ok. Aí vem um computador, um software. Que vai, então, desenho. Software criado pelo artista. E aí a máquina começa a desenhar o autorretrato. É um robô, fica numa mesa. Aqui. 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 Em 20 minutos, o autorretrato do menino está desenhado. A caneta. E aqui tem uma galeria de vários autorretratos que ele já fez, que a máquina já fez. Ou seja, daqui a uns anos os autorretratos, não vão mais precisar nem do... Vai fazer... Gráficos. Qual é o nome dos robôs? Qual é o nome dos robôs? Qual. 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 Do artista? Qual. Patrick types? Qual. Qual. vermoli, Dr. Obrigado.